Gustavo, vencedor da categoria de 77kg, então, Gustavo, o que você acha da sua performance hoje no Vic? Eu sou muito feliz, agradeço ao evento, um evento maravilhoso, público maravilhoso, casa cheia, e gostaria de agradecer ao meu técnico Saïd também, muito obrigado pela assistência, tudo de bom, foi, muito obrigado. Então, voilà, ele é muito feliz de ter participado ao Vic, que é um dos mais grandes turnões de grappling, ele é muito feliz de sua performance, ele é um pouco feliz de não ter feito a finalização hoje, porque normalmente seu jogo é a finalização, e então, ele agradece todo mundo, ele é muito feliz e ele vai voltar. Então, espero que você se veja novamente. Eu também. Obrigado. En tout cas, boa continuação para a próxima. E se você, Lucerne, Lucerne em Suisse, Gustavo, pode você treinar em casa, o nome da academia, Octogain Team. Octogain Team, Octogain Team, à Lucerne, se você passe por lá. Ok, en tout cas, a bientô, 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 a bientô. Eu quero te ver de novo, porque você tem um nível muito bom, muito alto. Muito obrigado, muito obrigado. Espero que o ano que vem esteja aqui comparecer de novo. E eu espero que o ano que vem esteja aqui, muito maravilhoso. Eu espero que o ano que vem esteja aqui e fazer a mesma performance. Bem, vendo o que a gente viu hoje, a gente acredita. Obrigado.